Eu chamo de tempestade perfeita o que está acontecendo. Quando tudo parecia perdido, pega uma tempestade perfeita para mudar o cenário político brasileiro. Nós estamos vendo algo que nós nunca vimos na história do Brasil. Nós estamos vendo agora uma reação. Nós falávamos, e certadamente, que existia uma omissão no Senado, uma omissão no Congresso. E agora, os omissos, como que eles despertaram. E a pergunta é, será se os senadores e os deputados passaram a lutar pelo povo? Será se os deputados e senadores foram dormir, despertar um dia e falaram, por que não, vamos nos preocupar com a população? Por que você acha que, nesse momento, eles estão reagindo, está havendo uma reação contra o STF? É exatamente porque aconteceu uma tempestade perfeita. Essa tempestade, que eu vou explicar para vocês nesse vídeo, fez com que eles tivessem de se levantar contra as atitudes autoritárias que vêm do STF. Então, é isso que está acontecendo agora. E nós precisamos estar focados. Nós não podemos cair em distração, cortina de fumaça. Precisamos focar. Focar no que está acontecendo. Apoiar esses senadores e esses deputados para que, realmente, o Brasil venha a se tornar uma democracia de verdade. E deixa de ser uma democracia relativa. Democracia do Lula. Nós precisamos de uma democracia de verdade. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você ainda não está inscrito no canal, dê essa força para a gente. Nós tivemos mais de 10 mil novos inscritos no nosso canal. Seja bem-vindo. É bom ter você aqui compartilhando, aprendendo com vocês, conseguindo ensinar. Nós temos grupo de WhatsApp, onde a gente sempre bate papo, tenta responder as perguntas das pessoas no WhatsApp, no nosso Telegram. Entre, faça parte dessa família. Vamos estar juntos. Porque esse momento é crucial que a gente esteja junto para entender, por exemplo, esse perfect storm. Quer dizer, essa tempestade perfeita que está acontecendo nesse momento. Eu vou fazer uma análise desse vídeo aqui, que é um vídeo muito interessante. Foi uma entrevista no canal do NB Notícias. Ela é aquela menina lá do Jornal da Cidade Online, que é muito bom, diga-se de passagem. Vamos falar aqui e fazer uma análise sobre isso. Eu chamo de tempestade perfeita o que está acontecendo. Por quê? Primeiro, o marco temporal ataca diretamente a questão ruralista, que é a maior bancada na Câmara disparadamente e no Senado também. A questão das drogas, ela basicamente... Vamos parar aqui. Tirando o PSOL e o PT... Então, o marco temporal, ele, como ele bem explicou, atacou, chegou a quem? A os ruralistas. É aquilo que eu vim falando para você. Infelizmente, nós vivemos em um Brasil que as coisas têm que piorar para melhorar. Por exemplo, lembra aquele pastor na Alemanha que ele disse que vieram para o tal, tal e eu não fiz nada. Depois, porque eu não sou deles. Vieram para o A, eu não fiz nada, porque eu não sou A. Vieram para o B, eu não fiz B, porque eu não sou B. Vieram para o C, eu não fiz C, porque eu não sou C. Depois, vieram por mim e já não tinha ninguém. Então, eles começaram a entender isso. Foram para cima do pessoal da internet. Os ruralistas, os evangélicos, não fizeram nada. Foram para cima... Não fizeram nada. Foram para... Não fizeram nada. Aí, a água começou a bater no bumbum dos ruralistas. Por quê? Porque agora, eles foram para cima dos ruralistas. Então, os ruralistas, opa, pera, 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 pera. Essa água está chegando no pescoço. A gente tem que fazer alguma coisa. Aí, os evangélicos estavam meio acalmados, não estão fazendo nada. Pum! Falaram do AB. Vou falar o que é, mas o AB. Aí, o AB, os evangélicos, peraí, 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 peraí. Ô, não, 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 não. Isso não. Então, vamos nos unir os ruralistas. Ruralistas, o negócio é o seguinte, eles estão querendo... A água está chegando do pescoço, a água está chegando do nosso pescoço também, vamos nos unir. E aí, o negocinho da liberação, né? Saiu umas pesquisas hoje super duvidosas, mas saiu aí. Então, você tem a liberação do negócio, aonde a maioria também se opôs. Então, é isso que está acontecendo. Vamos entender. Vamos ver aqui que o negócio aqui, esse vídeo aqui está sensacional. Vamos lá. Diretamente a questão ruralista, que é a maior bancada na Câmara, disparadamente, e no Senado também. A questão das drogas, ela basicamente, tirando o PSOL e o PT, ela basicamente une todos. Ninguém que não seja de uma esquerda mais radical une geral. Da liberação das drogas. A questão do... Bom, esse eu acho que une a frente católica, a frente evangélica. Você viu que eu tirei a palavra AB, não gosto de usar aquela palavra aqui, porque sempre dá problema. Então, AB, né? Bota no comentário aí para ensinar as pessoas o que é AB. Hoje em dia, a gente vive no Brasil de uma democracia relativa, que a gente não pode nem mais falar o que a gente quer falar. Tem que usar códigos quase, né? Então, AB. AB é, você sabe, escreve aí para as pessoas entenderem, para que você entenda o contexto. Vamos lá. Ele fala aqui do AB, ó. A favor da liberação das drogas. A questão do... Bom, esse eu acho que une a frente católica, a frente evangélica, e todo mundo que eventualmente tem algum compromisso com a sua própria consciência, é permitir que algo tão terrível seja liberado. Eu acho que também une isso. E tem a questão sindical, que é... O Congresso tinha deliberado em 2017 o fim da contribuição compulsória aos sindicatos, e o Supremo Tribunal Federal, certamente a pedido do governo Lula, viu que não teria votos na Câmara, decidiu liberar, inclusive retroativamente. Ou seja, em São Paulo já se discute que sindicatos estejam cobrando pelos últimos cinco anos que não cobraram. Então, a gente tem... Quando a gente pega tudo isso, esse suco, e soma com o descontentamento, principalmente do Lira, que não teve seus pedidos atendidos pelo governo, e pelo Pacheco, que já largou de mão a ideia de ser ministro do Supremo, e percebeu que quem o elegeu foi a bancada de direita, lá em Minas Gerais, quando ele venceu simplesmente porque uma das concorrentes era Dilma Rousseff, ele estava em terceiro, e conseguiu ter o voto antipetista, então ele está fazendo isso para ter uma sobrevida na política, aí a gente soma tudo isso. Vamos entender um ponto aqui, vamos entender. Então, o Lira, ele começa a ficar brabo com o Lula, porque eu já falei para vocês, o Lira não é Lula, Lula não é Lira, o Lula, petismo, eles sempre são entre eles, o núcleo da esquerda está muito pé da vida com o Lula, porque o Lula se vendeu ao centrão, não é que o Lula comprou o vendão, ele se vendeu ao centrão. Então, isso é uma jogada, agora, o que a gente tem que entender também é o seguinte, então, o Lira está apoiando, porque a gente vai ouvir mais, mesmo eles fazendo obstrução estão conseguindo receber o salário, ou seja, o Lira está apoiando. E aí você tem a questão do Pacheco, o Pacheco, que muitas pessoas diziam que o Pacheco queria ser o que o ministro do STF, só que, tudo indica que o Lula vai escolher uma outra pessoa, então o Pacheco já tirou o nome dele dessa eleição. Então, o que acontece? Pensa comigo, o Pacheco está como senador, Pacheco, senador de Minas, representando Minas, e o Pacheco foi eleito pelo voto contra o PT. Então, a visão do Pacheco era o seguinte, vou continuar omisso, me torno um ministro da Suprema Corte, não devo nada a ninguém. Não é assim que os ministros falam? Uma vez que eu sou ministro, eu não devo mais nada a ninguém? Então, essa era a visão. Não me importa se o povo gosta ou não de mim, não importa a minha popularidade, eu sou ministro, acabou, acabou a política no caso do voto. Só que, deu errado, deu errado, ele não vai ser ministro. Então, o que acontece? Se ele não vai ser ministro, ele vai ser o quê? Ele tem que voltar para a política. Peraí, tem que ser reeleito, tem que buscar um governo de Minas Gerais, tem que buscar uma posição. como que eu vou conseguir ser eleito em Minas se eu for a favor do AB? Se eu for a favor do negócio? Se eu for, entendeu? Se eu não tiver apoio. Se a população está clamando por uma reação e eu estou omisso. Então, como que isso vai acontecer? Ah, então eu vou ter que mudar. Então, eu vou ter que fazer uma briga, vou ter que levantar um capital político. Eu vou ter que começar a fazer um movimento para ganhar um capital político, para me preparar para voltar para a política. Porque da maneira que eu estou, nem como síndico de prédio eu ganho. Entendeu? Então, não é que o Pacheco acordou e agora está preocupado com o povo. Não, não acredito nisso. Nós não somos inocentes para isso. É que o Pacheco precisa de capital político. E mais, a gente vai falar de mais coisas. Fica seguro aí. Segura a onda aí que tem mais coisa para a gente falar. Segura a onda aí. tem mais coisa aqui para a gente falar. Vamos lá. E coloca no liquidificador, a gente tem um congresso em ebulição. Porque nós estamos perdendo poder, perdendo poder para alguém que não deveria ter poder. E isso deixa todos muito nervosos. Para você ter uma ideia, como o Lira participou, indiretamente, mas participou disso, a gente teve, na quarta-feira, como eu te falei, muitos parlamentares que não deram presença e não votaram. Em tempos normais, isso geraria um desconto do nosso salário. Mas Lira garantiu que não haverá desconto nessa quarta-feira. Eu nem sabia disso. Coisa boa, ficar sabendo. Eu não sabia que os parlamentares tinham descontos no salário quando eles não apareciam. Graças a Deus, ótima ideia, tem que descontar mesmo, você não vai trabalhar, não recebe. Deveria ter. Mas nesse caso, é uma questão de obstrução. Diferente. Então, como eles estão obstruindo e o presidente da Câmara concorda com a obstrução, ou seja, ele vê uma briga ali, então ele não está nem fazendo isso. É sensacional. Vamos lá. Acabou não votando. Então, indiretamente, ele também patrocina esse movimento de rebeldia do Congresso que deve, agora, de forma mais acelerada, aprovar, inclusive, leis que tiram o poder do Supremo Tribunal Federal, como é, por exemplo, a PEC do Domingo Sávio, que diz que atitudes inconstitucionais, ou seja, sentenças inconstitucionais que o Supremo dê com três quintos da casa em dois turnos, nós possamos derrubar elas no Congresso Nacional. Eu acho que... Pessoal, aqui você vê que é aquela PEC que a gente vem falando, uma emenda parlamentar que a gente vem falando. Eu sei, a gente tem que botar o pé no chão, é uma vitória, é o começo de uma vitória, mas é muito difícil você conseguir passar uma emenda parlamentar. Ainda que você tenha os ruralistas, ainda que você tenha os evangélicos, é difícil. Por quê? Porque o Lula não vai cruzar os braços e não vai ficar fazendo nada, ele vai querer ir para cima. Mas difícil não quer dizer que não seja possível. Então a gente precisa apoiar, precisamos apoiar, precisamos estar junto para ver se isso passa, para ver se isso acontece, porque seria sensacional você tirar, cortar a asa dos togados. Vamos lá. fortifica principalmente a democracia, pois quanto mais o poder está preso em uma pessoa, como a gente vê hoje com decisões monocráticas vindas do STF, pior é para a democracia. Então essa emenda, entre outras, emendas constitucionais, vejam vocês, não são projetos de lei, são emendas constitucionais que vão ser colocadas em votação, é isso que a gente está pedindo. Para as pessoas entenderem a diferença, o projeto de lei do Marco Temporal foi aprovado na Câmara e foi aprovado no Senado essa semana. O presidente Lula já sinalizou que vai vetá-lo. E inclusive... Então já está tudo indicado desse Marco Temporal que o Lula vai vetar. O Lula vai vetar porque muitos dizem que a Gazela Saltitante falou isso, a Gleife Romand também falou isso, então tudo indica que o Lula venha vetar. A questão que nós fizemos até hoje, lá de manhã, era vai vetar todo o projeto ou vai vetar parte do projeto? Tudo indica que ele vai vetar todo o projeto. Ele vetando tudo isso volta e eles podem quebrar o veto do Lula, como nós explicamos. Mas aqui ele fala de algo mais importante ainda. Escuta isso aqui, pessoal. Do PT, a presidente do PT, a Gleise Hoffman, disse que é um absurdo o Congresso ter votado isso e que o STF deve derrubar. O Madolf também falou isso. É, exatamente. Então vocês vejam que eles não respeitam mesmo a democracia. Quando a gente fala de PEC, que é uma emenda constitucional, o presidente não precisa aprovar, ele não precisa sancionar. É algo automático, porque é uma emenda à Constituição aprovada por três quintos das duas casas. Então, se eventualmente o Lula vetar o marco temporal, eu já tive conversas com os senadores que me disseram que o Senado vai derrubar o veto e que o Senado vai vir mais forte ainda com a questão de uma PEC para deixar esse assunto definido. Então entenda, entenda o que ele está falando aqui, entenda o que ele está falando. Então, se Lula derrubar, já está falando com os senadores que eles vão vir com uma PEC. Ou seja, eles estavam indo com uma bombinha e agora vão vir com um bazuca. Quer dizer, se você passa uma emenda parlamentar, uma emenda constitucional, o Lula não pode fazer nada, ele fica fora do jogo, porque está longe dele. Aí eu falo para você, mas Fábio, explica para mim, por que eles agora decidiram lutar para a gente? Eles não estão lutando para eu e você, eles estão lutando por eles mesmos, entenda. Eles estão perdendo o poder, não somente o poder de criar leis, o poder de manipular as coisas, mas acima de tudo pensa comigo, existe um toma lá da cá que nós estamos vendo, uma semvergonhice acontecer no Brasil como mensalão 2.0, seria o 3.0. Então o que acontece? Se os deputados, os senadores perderem esse poder de fazer leis, para que que o Lula vai pagá-los? Para que que o Lula vai usar desse dinheiro secreto que ninguém mais fala? É, entrega esse deputado, para que? Porque esse deputado não tem mais. Está entendendo? Porque muitos desses deputados, muitas dessas pessoas, eles, você viu na hora de votar, sempre o Lula abre o cofre e vai entregando dinheiro para todo mundo, não é? São o dinheiro secreto que a gente tem vendo, tem visto. Então o que acontece? Para que que o Lula vai dar dinheiro para o A? Se A não tem nenhum poder de lei. Se A não pode fazer absolutamente nada. É muito mais fácil é conversar ou mandar partidos políticos conversar com o STF que o STF cria. Entendeu? Então eles estão com medo de tudo isso. eles estão com medo porque eles perderão o poder e eles perderão o poder de negociar, de fazer dinheiro, de levar dinheiro ao seu povo. Eles não terão essa condição. Porque não preciso mais. Se eu tenho um STF que faz tudo o que eu quero, então eu não preciso negociar com o senador A ou o senador B, com o deputado A ou com o deputado B. É só ir lá e pedir para fazer uma lei tal e eles fazem. Então, tudo isso entra nessa tempestade perfeita. As coisas que aconteceram que são legítimas que todo mundo é contra, isso aí é legítimo. Aí você junta com a questão de que você perde o poder, não tem mais como negociar e você não tem mais como crescer, você não tem mais carta nesse baralho. Juntando tudo isso é a tempestade perfeita que ele diz. Porque os ruralistas, os evangélicos, todas essas alas armamentistas estão juntos. Estão juntos porque eles estão perdendo todo o poder. Estão perdendo tudo. Então, é por isso que eles estão preocupados. Não estão preocupados conosco, mas é com isso, com eles mesmos. mas estamos bem com isso, não tem problema. Desde que venha ajudar o Brasil, a gente está dentro e nós temos que apoiar, nós temos que agora não nos distrair com coisinhas desse mundo e focar no que é mais importante, é um fortalecimento do nosso Congresso. Vamos lá. O STF não pode legislar sobre ele. A gente vive um momento na República que eu acho que nos últimos 40 anos nunca foi visto, sinceramente. é que essa usurpação de poderes e uma revolta por parte dos parlamentares. Duas coisas, duas coisas. um poder autoritário do STF, a gente nunca tinha visto isso antes, mas a gente também nunca tinha visto o Congresso se levantar contra eles. Então, acho que isso aqui é uma coisa inédita que nós estamos vendo agora e precisa de eu e você termos maturidades políticas de entender o que é necessário nesse momento. É como nós falamos no nosso outro vídeo. Não adianta a gente atirar para todos os lados. Não adianta. Tem que ser específico. Pautas específicas. O mais importante agora é um enfortalecimento do Congresso. O Congresso forte, a democracia passa a valer. Porque até então, imagina, uma semana foram três leis querendo ser criadas pelo STF. Foi o nosso André Mendonça, André Mendonça ou Cássio Nunes? Acho que foi o Cássio Nunes que ele pediu vista. Cássio Nunes e André Mendonça, agora não estou lembrando, pediu vista na questão das drogas. Se não, já teria passado. Ou seja, é agora ou nunca. Então, nós temos uma oportunidade muito grande de ter uma grande vitória, mas vai depender do povo brasileiro de ir para cima. Saiu uma pesquisa agora dizendo que o povo é a favor da liberação. Pessoal, pelo amor de Deus, a outra pesquisa dizia que 75% dizia que não. Então, você tem que olhar essa pesquisa e investigar quem foi questionado nessa pesquisa. Que pesquisa é essa? Entendeu? Que pesquisa é essa? Perguntou a quem? Foram pesquisas feitas dentro da Universidade Federal? Ah, bom, se a pesquisa foi feita dentro da Universidade Federal dentro de presídio, certamente eles vão dizer que são favoráveis é isso, certamente. E aí, falando em cortina de fumaça, saiu esse áudio do nosso presidente. Olha aqui, eu tive contato agora há pouco com o presidente do partido e com alguns senadores do PL. O Ademar falou que, disse que a indicação é do presidente da República e é isso mesmo. Agora, a aprovação é outra história. Então, segundo ele, foram além do que ele respondeu e falaram que o PL votaria a favorar. Dos senadores que eu obtive a resposta... Então, a gente tem uma confusão aqui. Primeiro, vamos explicar uma coisa. É prerrogativa do presidente indicar um ministro, o próximo ministro, primeira coisa. Isso não é constitucional, isso é uma tradição. Não tem nenhum lugar, eu já procurei na Constituição, nunca encontrei. Talvez você conheça a Constituição melhor do que eu, eu não sou um grande conhecedor da Constituição, nunca falei isso para você, mas eu tentei procurar aonde na Constituição que diz que o presidente da República é função dele indicar um ministro para a Suprema Corte e não encontrei. Se você encontrar, você me mostra porque eu nunca encontrei, então acredito eu que não esteja na Constituição, a não ser que você saiba e me diga aí e eu mudo a minha opinião. Mas, é uma tradição na minha opinião, mas é a prerrogativa dele pela tradição. O presidente escolhe alguém, aponta alguém e o Senado faz a sabatina, igual nos Estados Unidos. Então, isso é prerrogativa. Só que, o que acontece? Como existe cortina de fumaça, eu vou explicar mais para você e a gente vai falar mais sobre isso depois, é que a esquerda é especialista em criar cortina de fumaça. É especialista. Vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo para você. Aquela ministra lá, que eu esqueci o nome dela, que era a irmã da menina que morreu, saiu um escândalo de que ela gastou quase o seu todo budget viajando nos aviões da FAB, gastando dinheiro no exterior, em tudo quanto é lugar. Lembra disso? Qual o nome dela? Esqueci o nome dela, não importa, que eu vou falar isso depois em um outro vídeo. Só um exemplo para você. Na mesma hora que isso foi uma bomba, um escândalo, o que aconteceu? A menina que trabalhava com ela fez uma mensagem totalmente racista lá na questão do jogo do, infelizmente, que o Flamengo perdeu contra o São Paulo. Aí o que acontece? Todo mundo esqueceu da suposta ministra, todo mundo focou na menina que trabalhava para ela, a menina pediu para sair, a menina foi mandada embora. Ou seja, olha como que a esquerda é profissional em tirar o foco das pessoas. Entendeu? boi de piranha. Isso é boi de piranha. As coisas ficaram difíceis para ela. Quando todo mundo, todo foco apontava para ela, é só pedir para uma das suas trabalhadoras fazer algum tipo de tweet bem estúpido, que aí todo mundo para de falar dela, começa a falar da menina que trabalhava com ela e todo mundo esquece da ministra. A mesma coisa. O Valdemar não presta. Já falei para você. Ele, na minha opinião, nunca deveria ter saído da cadeia pelo que ele fez. Mas ele é o presidente do PL. O que a gente pode fazer? Nós não temos um partido de direita verdadeiro. Nós temos um partido de direita que é isso aí. É um cara totalmente que não é confiável. Mas ele tem feito as coisas certas nesses últimos dias. Aí ele fala que a prerrogativa é do presidente. A fofoca diz que ele diz que o partido do PL vai votar em favor do Dino. Não foi isso que ele falou. E o próprio presidente está ali para dizendo olha, não foi isso. Ele falou que a prerrogativa do presidente isso é certo. Só que as pessoas mudaram o que ele falou e falaram que o PL vai votar. Eu conversei com os senadores e falaram que não vão votar para o Dino se o Dino vier. Então o que acontece? É pura distração. É pura coisa que acontece. E a esquerda é especialista em se esquivar. Boi de piranha. Eles colocam qualquer um deles como boi de piranha para poder se livrar do grande problema. Então pensa nisso aí. Tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês. Você tem um dia maravilhoso. Vejo vocês às seis da manhã imperdível que falaremos de mais coisas. Talvez eu faça um vídeo hoje mais à tarde mas não estou seguro. Mas seis da manhã certeza. Tchau, tchau. Te vejo depois. Tchau, tchau.